Olá, sou o Vasconcelos do Portal Algo Cursos e vou mostrar pra vocês aqui mais um curso que eu desenvolvi que é o curso do site pra imobiliária, tá? Então nós já vinhamos fazendo o sistema, eu já tenho aqui antes desse treinamento sete outros modos, onde eu fiz todo o cadastro dos imóveis, aqui a parte financeira, o cadastro dos compradores, vendedores, corretores tudo que envolve mesmo o sistema de gestão da imobiliária. E agora foi o momento de recuperar essas informações pro site pra fazer o portal, onde nós vamos então mostrar todos esses imóveis que estão disponíveis pra venda, pra aluguel fazer aqui também a recuperação de senha com e-mail, fazer aqui gestão de formulário de contato vou mostrar um pouco de como que funciona o site, esse modo nós vamos ficar especificamente responsáveis por fazer essa estrutura lembrando que na parte aqui administrativa, eu fiz até também, mostrei como fazer a hospedagem, tá? expliquei algumas coisas relacionadas a isso, aqui nós temos o cadastro dos imóveis, ele vai mostrar aqui os imóveis que estão cadastrados, né? Todas as pessoas que estão cadastradas, então tem toda a parte de gestão onde você vai passar as informações, definir se o status desse imóvel é pra aluguel e tudo mais então é importante que você tenha feito todos os treinamentos na sequência esse é o oitavo, vão ser nove, ainda falta o último modo, que vai ser a parte jurídica, tá? a parte dos contratos de locação, a parte aqui também de vistorias mas mais pra frente eu falo disso aí, vamos focar aqui no que importa o que eu fiz foi utilizar um template chamado ALER, ok? e eu recuperei as informações em cima dele talvez o seu cliente, ou você mesmo, não sei se você vai estar montando o projeto pra você mesmo já tenha um site, então você pode perfeitamente recuperar as informações dos imóveis dentro do seu site ou utilizar outro template também de sua preferência esse eu achei bem simples, bem leve, bem fácil aqui de trabalhar aqui ele recupera automaticamente a logo, tá? que já vai estar definida aqui, assim como todas as outras configurações dentro do projeto então o nome ele vai recuperar, whatsapp, telefone fixo, e-mail principal as logos aqui do projeto, ok? então tudo isso ele recupera para o site vem aqui o e-mail que tá lá, então isso aqui vem do painel aqui eu coloquei uma opção, porque você pode também fazer uma consulta pelo ID do imóvel de forma mais rápida aqui ele recupera os imóveis que estão disponíveis para venda ou para aluguel conforme vocês podem ver, com algumas informações e detalhes desse imóvel quando é clicado, ele automaticamente faz a busca desse imóvel e retorna todos os dados relacionados aí a ele esse preloader você pode remover também, tá? eu mostro nas aulas aí caso você queira remover eu até gosto dele, porque como são muitos detalhes aqui ele tem que trazer imagem, descrição, vídeo, né? ele demora um pouquinho mesmo, tá? então ele tem esse delay ali mas o preloader faz com que ele demore um pouco mais então caso você queira tirar, pode remover essa informação aqui eu recuperei os detalhes, conforme você pode ver valor, nome, bairro dele, que é a localização o tipo de imóvel que tem, ano, condomínio se tiver, IPTU e por aí vai aqui vem a descrição do imóvel, eu não preenchi, né? mas é só por questão de teste, aqui você vai preencher as imagens, tá? foi uma galeria bem simples aqui eu vou mostrar com outro que tem mais e se ele tiver vídeo também vai ser apresentado aqui então eu dei uma mudada na estrutura desse template porque ele recebia uma galeria de foto aqui em cima que ficava gigantesca totalmente ruim e com as imagens distorcidas aqui vem as informações desse corretor responsável por esse imóvel se tiver imóveis relacionados, ou seja, outros imóveis para aluguéis ele mostra aqui também, tá? sejam do mesmo tipo, ou seja, outros apartamentos aqui ele vai mostrando e vai passando os tipos, tá vendo? a casa e quantos imóveis tem então se eu clicar nessas opções aqui também ele faz o filtro para mim, né? nos imóveis e aqui no tipo eu acho que não eu não coloquei para ele filtrar por tipo é, acredito que não mas depois eu vou verificar isso porque também podemos fazer, tá? o filtro por tipos aqui a opção que se ele quiser agendar alguma visita ele pode agendar e aqui um rodapé também que tem os menus rápidos, né? links para a rede social que você pode configurar aí e a mesma pesquisa pelo ID do imóvel então essa é a página específica do imóvel um pouquinho mais para baixo você tem a recuperação aqui de... recuperação não você tem a parte de filtro, tá? se pode ser para compra ou para aluguel aí aqui você vai definir metragem qual é a cidade que você quer aqui nesse caso você pode trabalhar com aquela determinada consulta, né? então eu vou buscar em qual dessas cidades fazer uma consulta que vocês poderem ver, ó por exemplo, imóveis dessa cidade aqui de contagem ele vai encontrar os imóveis relacionados aí a ela então eu poderia fazer vários outros tipos de consulta conforme os campos que foram detalhados aqui, tá? apartamentos, barracão, casa germinada e aí o que eu selecionar aqui ele busca e traz para mim, né? aquele imóvel relacionado ele está marcando aqui para venda, né? casa 3 quartos, tabuão mas nós selecionamos, no caso, foi o apartamento e aqui, ó vim verificar ele está... é porque eu fui cadastrando para teste, tá? então ele está com o nome casa mesmo mas aqui ele está mostrando, né? o tipo dele é apartamento é porque eu cadastrei até coloquei uma foto eu acabei aqui não buscando a foto principal depois eu vou até olhar quanto a isso porque ele tem que mostrar a foto principal dele tá? ele é um apartamento e não casa vou até mudar aqui, ó posso editar aqui que automaticamente ele vai estar editando lá então apartamento 3 quartos vou deixar só assim, pronto beleza e vou salvar aqui com as informações na hora que eu atualizar ele vai atualizar também aquele nome ali e as informações dele acabei escrevendo errado aqui, ó vou editar novamente mas é só para que vocês possam entender aí, tá? então o filtro está correto é porque eu fui cadastrando aqui colocando qualquer nome e qualquer foto porque não me importava, né? esse tipo de recurso quando eu buscar de novo, ó ele traz para mim um apartamento eu só tenho que exibir a imagem principal dele porque ele está pegando esta imagem que eu tenho aqui, ó que é a imagem do banner, tá? ela nem está sendo mostrada aqui ela vai ser mostrada aqui, ó imagem banner que é essa aqui então depois eu altero ali esta informação agora continuando ainda na home porque tem muita coisinha aqui muito detalhezinho no site, tá? aqui eu mostro os últimos 6 imóveis só que eu só tenho cadastrado 4 lá que estão para a venda do aluguel aqui eu posso filtrar também tá? clicando nessas opções aqui, ó ele vai filtrar para mim as casas e as informações que eu tenho ali também com os tipos aqui abaixo ele vai ter um bannerzinho que você pode editar, né? aqui também ele filtra por categoria, tá? conforme vocês podem ver aqui ele mostra os corretores onde ele pode verificar o e-mail ou acessar diretamente no WhatsApp deles aqui também tem os tipos conforme vocês podem ver, né? alguns dos tipos ali que são os 6 principais aqui no caso foram 5 só aqui comentários que também vocês podem preencher e o rodapé aí tem as outras páginas que são dos imóveis onde tem uma paginação aqui, ó ele não tem mais página porque eu só tenho 4 então eu coloquei que seriam 6 imóveis para ser listados aqui, tá? na parte dos imóveis eu acho que é esse aqui, ó que eu coloquei que tem mais imagem que eu acabei não mostrando mas aqui imagens não, esse só tem uma vamos ver esse outro aqui, ó ele vai ter a galeria aí, ó aí fica mais legal, tá vendo? então não importa o tamanho eu coloquei umas imagens menores outras imagens maiores é claro que aqui fica interessante você colocar para o usuário imagem assim, ó de alta resolução, tá? aonde você tem uma padronização também de tamanho dela para não ficar acontecendo isso imagem pequena, imagem maior então isso vai do corretor ou do responsável por cadastrar as imagens, tá? então eu deixei dessa forma aqui mas ele vai aceitar a imagem de qualquer tamanho ali aqui vem a informação dos corretores, né? aqui vem a informação sobre a empresa e sobre o imobiliário que você pode também definir o que você quiser aqui um formulário de contato também bem simples aí com nome, telefone, e-mail e comentário e aqui a chamada para a tela de login onde tem o sistema que nós já havíamos criado passo a passo, ok? então esse é o oitavo módulo no nono módulo e último módulo pode ser que depois eu venha fazer implementações, né? se os alunos pedissem se o projeto tiver uma demanda legal e tiver mais alguma necessidade eu faço mas por enquanto vão ser nove módulos o próximo módulo vai ser o módulo jurídico com a parte dos contratos para a gente poder então finalizar 100%